e aumentando o seu conhecimento como funciona a antena interna no vidro traseiro observamos o sinal chegando até a antena no vidro traseiro o AM que significa amplitude modulada as emissoras de rádio em AM utiliza um espaço no espectro de frequência que vai desde 530 kHz até 1600 kHz já a FM que significa frequência modulada trabalha em uma banda de transmissão de 88 a 108 megahertz observamos então que o sinal AM e FM ou seja amplitude modulada ou frequência modulada vão até um amplificador de sinal esse amplificador é alimentado com positivo 12 volts vindo do rádio tão conhecido o remote que é um positivo pós-acionamento do rádio e aí observamos o sinal RF ou seja sinal rádio frequência do nosso lado direito observamos o massa logo embaixo temos um supressor de ruído tem a função de eliminar qualquer interferência qualquer dúvida deixe seu comentário no canal compartilhe esse vídeo se não for inscrito se inscreva deixa aquele like para aquela força e obrigado e aí